Sim, a gente está trabalhando para isso. Como falei, todo jogo a gente entra buscando sempre a vitória. Infelizmente às vezes não acontece, mas a gente está focado para que possamos conseguir essa vitória dentro de casa. Não digo para ajustar algo, mas a gente veio numa sequência forte de jogos com viagens, então não estava tendo tempo de trabalhar algumas coisas. Então acho que esse tempo foi importante para a gente dar uma apidada no que está precisando. Não, creio que não. Adversário mais fácil não tem. Todo jogo do campeonato os times vêm sempre forte contra o Remo. Então a gente sabe que não vai ter nada fácil. Temos que entrar focado para buscar a nossa vitória.